Muito boa noite, meu povo! Gazeta Esportiva hoje tá chegando espetacular! A gente começa o programa com a classificação do Corinthians pra terceira fase da Copa do Brasil. A conquista da vaga foi bem ao estilo corintiano, com direito a sofrimento, ranger de dentes, fé e superação pra bater o modesto Avenida do Rio Grande do Sul. O nosso repórter Jonas Campos esteve na Arena Itaquera e conta a história desse jogo. Jogadores e funcionários do Avenida, antes mesmo do aquecimento no gramado, entraram em campo para registrar com fotos e vídeos um momento histórico. Pela primeira vez, a equipe gaúcha da cidade de Santa Cruz do Sul jogava fora do estado do Rio Grande do Sul. Justamente contra o Corinthians, numa arena de abertura de Copa do Mundo, e que hoje tem até vicininha, mas acreditem, se quiser, a permanência do Corinthians na Copa do Brasil quase foi por água abaixo. O Avenida, que já estava realizando o sonho de simplesmente estar ali, começou a sonhar mais alto durante o primeiro tempo. Isso porque com nove minutos de jogo já estava 2 a 0 para a equipe visitante. Gols de Flávio Torres, de cabeça. E Tito, que aproveitou a falha da defesa e bateu cruzado. Com o cenário até então desastroso em Itaquera, o Corinthians foi pra cima do jeito que deu. Aos 28 minutos, Carilli tirou o volante Ralf e colocou o atacante Wagner Love. Mas estava difícil superar o goleiro Fabiano. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, pra manter o timão vivo no jogo, Henrique desviou bem o cruzamento de Pedrinho e diminuiu 2 a 1. Veio o segundo tempo, dramático, e essa torcida, que faz parte até da decoração aqui nas dependências internas da Arena de Itaquera, continuou empurrando o time incansavelmente. E o que seria um dos maiores vexames da história do Corinthians, virou superação. Eu vou dar o mérito hoje a essa vitória, a torcida nação do Corinthians. Pra quem sai do interior do Rio Grande do Sul e sente a energia que sentiu depois de ter feito o segundo gol, e o torcedor apoiando, é realmente uma coisa que contagia. E a gente sabe que quando tomamos o gol no final do primeiro tempo ali, essa massa ali empurrou o time pra conseguir o resultado. E olha que a etapa final começou com a Avenida carimbando a trave. Mas lá foi o Coringão insistindo. Wagner Love quase deixou o dele uma, duas, olha a trave. Três vezes. Sornossa de falta, balançou a rede do lado de fora. Mas aos 31 minutos, o Equatoriano cruzou na área e Danilo Avelar colocou lá dentro. Tudo igual, 2 a 2. Ufa! Ufa nada! O empate levaria a decisão para os pênaltis. E Carilli foi pra cima, colocando o Bocelli e deixando o time com o argentino, Love e Gustago, três centroavantes juntos. Tem hora que vai precisar. Ainda mais na partida de hoje que a gente procurava, tentava buscar o resultado. É complicado jogar com três jogadores com características parecidas, mas graças a Deus hoje deu tudo certo. Mas aos 42 minutos, foi um volante elemento surpresa que apareceu bem e ainda contou com um desvio amigo para garantir a virada em Itaquera. Júnior Urso, 3 a 2. Eu enxerguei um espaço ali, o Gustavo deu um ótimo passo para mim. Na hora do gol, na verdade, eu nem vi o gol, né? Eu levantei ali, eu vi que tinha acontecido o gol. Mas feliz, feliz pela coragem que a gente teve de correr atrás do resultado, feliz pelo chute despretencioso e agradecer a Deus mesmo pela oportunidade e estou muito feliz. Agora sim, ufa! E para manter o hábito, faltava o dele, o do artilheiro, o Gustago. 4 a 2 Corinthians e classificação assegurada na Copa do Brasil. Procurei colocar o mesmo time que jogou contra o São Paulo, né? Eu acredito que essa vai ser a forma que eu iniciei hoje também, que eu iniciei contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Racing, a forma de jogar. Mas somos surpreendidos. É algo que a gente precisa parar, é de tomar gol o quanto antes. Tenho trabalhado bastante a bola parada, mas estou vendo que eu preciso trabalhar muito mais, acertar alguns detalhes, porque a gente sabe que a bola parada decide. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva. Vendo o jogo ontem, lembrei até da Michelle. Porque eu disse que só uma hecatombe tiraria... É, quase. A vaga do Corinthians, jogando em casa, e quase que a tal hecatombe aconteceu, dizimando tudo. Não ia sobrar pedra sobre pedra em Itaquera. 2 a 0, teve a chance do terceiro, bola na trave no segundo tempo. E nessas horas você vê que muitas vezes não é a individualidade ou a qualidade necessariamente do jogador, é a maneira de postar o time, é a atitude. E esse Avenida, apesar de novato, de ser um time do interior, pouco conhecido, teve uma... Sabe? Se defendeu quando tinha que defender, faz parte do processo, mas quando tinha a bola também procurava o gol, procurava o ataque, poderia ter vencido o Corinthians. Jogou bem o time da Avenida. Só que o Corinthians tem mais time, martelou, martelou, martelou e conseguiu a virada. O Gustavo está numa fase incrível. Quando a fase é boa, a bola bate no zagueiro, volta para ele, ele chuta e marca. São oito gols dos 14 marcados pelo Corinthians. É um número muito alto. Mas eu queria dizer que o grande nome do jogo não marcou gol. Foi esse aí que acabou de chutar a bola na atrapalha, foi o Wagner Love. Ele está mostrando uma maturidade. Antes era um jogador de área e hoje, ontem, ele praticamente armou o Corinthians quando entrou no jogo. Quer dizer, poderia ter feito gol, merecia para coroar uma belíssima partida. O Corinthians avança no susto, que foi um susto apesar dos 4x2. E outra coisa, mestre, o Fábio Carilli, que sempre teve uma... Sempre foi muito eficiente na arte de armar defesas, não está conseguindo formar uma zaga segura com o Henrique Manuel. Não sei o que está pegando, mas não é a mesma zaga que a gente acostuma a ver sob o comando do Carilli. Mestre, boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu acho que deve ser por conta da intenção do treinador de mudar um pouco o estilo de jogo do Corinthians, que era extremamente defensivo, ele quer dar um pouco mais de molejo, um pouco mais de balanço no time. E isso aí, realmente, os zagueiros brasileiros estão acostumados, mano a mano, não vão de maneira nenhuma. Precisa ter uma super proteção lá na frente, porque é assim que funcionam praticamente todos os times do Brasil. Por outro lado, como é que o corinqueno se autodenomina mesmo? Maloqueiro e sofredor. É claro. Sofredor. Foi sofrida a vitória. O Avenida jogou direitinho, dentro das suas limitações, mas jogou bola, fez os dois gols. É isso aí. E não é que ele tenha se retrancado de uma maneira brutal, não. É o Corinthians que... É o Corinthians que não está capacitado a armar e atacar. Melhorou muito o Corinthians com a saída do Ralf e a entrada do Wagner. Wagner Lowe, né? Por quê? Porque aí veio o Pedrinho para a armação, juntamente com o Júnior Urso, que é um volante com muito mais recurso do que o Ralf e que até acabou fazendo gol. E com isso deu mais dinâmica no meio de campo do Corinthians, na armação com o Wagner Lowe fazendo o terceiro homem do meio de campo. Seria como era antigamente um volante, um meio armador que é o Pedrinho, um volante que é o Júnior Urso, um meio armador que é o Pedrinho e um meia ponto de lança que é o Wagner Lowe. Essa é uma formação interessante, curiosa, com o Cleisio na ponta esquerda, com outro na ponta direita e o Gustavo do centroavante. Aí fica legal. Fica legal, né? Eu achei legal o técnico da Avenida também exaltando a torcida do Corinthians. Isso é muito bacana. Ele falou que eles saíram lá do interior, ficaram impressionados com a fiel torcida e que foi a fiel torcida que fez esse resultado acontecer. É, deu apoio. Deu apoio. Estava 2 a 0 e a fiel cantando e ele ficou tocado. É por isso que chama fiel, né, minha filha? É, mas o Celso fala que só os argentinos cantam, né? Ah, os argentinos é mais fiel. É mais fiel. Ninguém, escreve uma coisa aí no seu caderninho e não sei se o mestre concorda. Eu não vou escrever nada. Ninguém conjuga o verbo torcer no futebol como o argentino. Não existe nada igual. Tá bom, vai lá no estádio ver o Coringão pra você ver. Ó, pessoal, o próprio Carilli disse que o Corinthians precisa parar de tomar gols o quanto antes, certo? Com base nisso, nós lançamos a nossa enquete do dia. Henrique e Manuel. Henrique e Manuel, deve ser a dupla de zaga titular do Corinthians? Yes or no? E aí? Eu já gostei mais do Henrique. Acho que o momento dele nem é tão bom. E o Manuel também, eu acho. Mas até aí também, com o Carilli, já jogou Kleber, já jogou Gil, já jogou Felipe, já jogou Balbuena, jogou tanta gente. Eu acho que tem conserto. Não sei se Bruno Mendes tá chegando, se também, eu não tenho muita referência dele. Ele é bonito. Ele é bonito e o Manuel fez um gol. Fala, mas o que você acha do Manuel e do Henrique? Eu já disse aqui, eu acho que o zagueiro brasileiro tá muito mal acostumado. Tá super protegido. E quando ele tem que jogar no mano a mano, ele mostra toda a sua fragilidade. Não sei. Pedro Henrique. Léo Santos. Ah, é. Léo Santos gosta desse rapaz. Pois é, mas também é sua fama e não consegue jogar aquilo que se espera, né? Não, eu acho que às vezes que ele jogou, jogou bem. O problema é que aquela história, contrataram o Manuel, tem que pôr o Manuel. O Henrique é o Henrique, tem um passado e tal. Isso é ele que se vire. Ó, é o seguinte. É, não tô me acordando aqui muito, hein? Bom, você que tá em casa, vou aqui na 3. Entre no site gazetesportiva.com, deixe lá o seu voto, se você acha que tem que ser Henrique e Manuel. Participe mandando também seus comentários pelas redes sociais. Hashtag Gazeta Esportiva, beleza? E você tem mais uma opção pra interagir com a gente. Mande um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário. Uma pergunta aqui pro Celso Cardoso, pro Alberto Helena Júnior, pelo WhatsApp. O meu número tá aqui, meu celular tá aqui. Começa a pitar, piscar, pá. 99479-1633. É 1199479-1633. Lembre-se de gravar com o celular deitado. É o celular, não é você. E fala o seu nome, a sua cidade, de onde você tá mandando recadinho pra gente, tá bom? Outros três jogos movimentaram a segunda fase da Copa do Brasil nesta terça. O Figueirense, que até então tava invicto na temporada, foi derrotado pelo Luverdense por 1x0 e se despediu do torneio. Vasco e Santa Cruz venceram e garantiram vaga na próxima fase. Certo, Michel? Certo, vocês fazem os comentários e os discursos. Fala, você não vai prestar mais atenção no que eu tô falando. Ah, eu tô vendo, mas você fala assim, às vezes eu acho que você vai falar mais. O Botafogo nem quis saber jogar com a vantagem feita na partida de ida e voltou a vencer o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. E olha, teve um golaço nesse jogo daqueles espetaculares. Com gols no segundo tempo, Botafogo atropelou o Defensa e Justiça e avançou na Sul-Americana. Eric marcou duas vezes e aos 35, Alex Santana completou o placar com um gol absurdo quase do meio do campo. Final na Argentina, Defensa e Justiça 0, Botafogo 3. O gol que o Pelé não fez, né? Pois é, pois é. Aliás, tivemos já um outro gol também marcado nesse ano, no meio da rua. Mas esse foi muito no meio da rua, foi lá na intermedia, foi lá na intermedia. Aí o Celso vai falar que ele não teve a intenção. Não, teve, claro que teve. Não, esse teve. Esse teve. Agora, mais uma vez, eu me lembro do São Paulino. Defensa e Justiça, que eliminou o São Paulo aqui, acho que faz dois anos. E o Botafogo foi lá, nem tomou conhecimento mais. Botafogo, com todo o respeito que merece. Olha só que golaço, olha. Olha. Eu quase fiz um gol assim. No sonho, né? Não, foi real, mas o goleiro pegou. Só que era de salão, o futebol. Era tipo curto. Jogo de botão. É de botão. É de pebolinho. Pebolinho. Pena que muitos dos resultados desses jogos, das competições sul-americanas, estão sob risco. Pois é. Numa matéria publicada no site gazetesportiva.com, nós mostramos que a Comebol pode protagonizar um novo escândalo na Libertadores e na Sul-Americana. Isso porque ao menos 20 clubes teriam inscrito jogadores fora do prazo. São Paulo, Botafogo, Bahia, Fluminense, Corinthians, Chapecoense, Santos e Atlético Mineiro são as equipes brasileiras nessa lista. O Santos e o Atlético Mineiro já se manifestaram sobre o caso, garantiram que fizeram as inscrições junto à CBF, dentro do prazo, e responsabilizam a Confederação Brasileira de Futebol por um possível atraso no envio da documentação. Que pipino, hein, Celso? Mestre, será que a Comebol vai ter coragem de penalizar tantos clubes assim? Olha, se está no regulamento, né? Eu, sinceramente, não gosto de jogos decididos no tapetão. Ponto. Mas se está no regulamento, está escrito. No passado, puniram o próprio Santos por uma inscrição irregular, né? Acho que foi o Sanches, se não for a memória, enfim. É, parecia que estava no site e constava. Pois é, 20 clubes? Paciência. Se o erro foi da CBF, paciência. Os clubes que processam a CBF por uma indenização. Mas se estiver no regulamento e houver erro, tem que ser feito, tem que ser feito. Eu sempre, há muitos anos que venho combatendo essa mistura, essa confusão. De burocracia e campo. Exatamente. Uma coisa é a administração, outra coisa é o jogo. Você pode multar o clube por ter cometido essas barbaridades, pode mandar fechar o clube, mas você não pode pegar e transferir para uma outra situação. O que você conquistou em campo é direito fechado absoluto. O que você fez de bagunça na parte administrativa, você vai pagar administrativamente. Esse que é o grande defeito do futebol. E não é só no Brasil, na América do Sul, é no mundo. Mistura-se uma coisa com a outra. Quando não deve ser misturado. Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid conquistou uma ótima vantagem diante da Juventus. Já o Manchester City sofreu, mas conseguiu a virada para cima do Schalke. Láveque, a senhora. Que coisa com o Cristiano Ronaldo, diabo a quatro. E olha, corre sério o risco de cair já nessa fase da Champions League. E é super poderosa na Itália, hein? Você vê como é que anda o futebol italiano. Em relação ao inglês, ao alemão, ao espanhol e tal. E espero que dê certo. Nossa, os dois pênaltis que o time do Manchester fez. Que absurdo, né? Um com bola na mão, um outro, um segundo. E o VAR. E ainda por cima, perdeu o Atamendi, hein? Pois é. E ontem, a bola também rolou na França. Em jogo atrasado da 17ª rodada, o Paris Saint-Germain atropelou o Montpellier. E segue com muita vantagem na liderança do campeonato. Em jogo atrasado do Campeonato Francês, o PSG goleou o Montpellier por 5 a 1 e abriu impressionantes 15 pontos de vantagem na liderança. Faltando 13 rodadas para o fim do torneio, o time de Paris vê o título antecipado cada vez mais próximo. O destaque da partida foi o artilheiro do francês, Mbappé, que marcou mais uma vez e chegou a 19 gols na competição. Há uma semana, a revista Placar causou um alvoroço daqueles nas redes sociais quando publicou que o Neymar era o maior jogador brasileiro depois do Pelé. A gente até fez uma enquete no Mesa Redonda e tudo mais. Então, nada melhor do que o próprio Neymar dar a opinião dele sobre o assunto. Fala aí, Ney. Eu não vou colocar o segundo jogador ou o primeiro na era pós-Pelé. Para mim, todos são importantes. Eu falei ali do outro lado que cada um fez a sua história, cada um jogou de uma maneira diferente, cada um foi importante em algum momento. Então, tem nomes que sempre vão ficar no mundo do futebol, sempre vão ser um brasileiro importante. Ronaldo, Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Zico, enfim, se eu ficar falando aqui, Rivaldo. Então, são jogadores que tiveram a sua importância. Então, é difícil se eleger um só. O próprio Roberto Carlos, que não é um atacante, mas é um jogador que tem uma grande história. Então, eu acho que esse negócio de melhor jogador, pós-Zera-Pelé, é algo que eu acho que não faz sentido. Para mim, eu estou fazendo a minha história. Eu ainda tenho 27 anos. Tenho alguns anos de carreira a mais. Óbvio que até aqui já fiz coisas grandes e quero fazer muito mais. Só que eu respeito muito quem já fez a sua história, todos os jogadores que já passaram pela seleção brasileira. Porque, para mim, todos são espelhos, todos são ídolos e todos são importantes. Pode ser que sim, pode ser que eu esteja entre eles. Modéstia à parte, eu venho fazendo a minha história, venho criando o que eu quero para mim. Então, tenho números hoje que posso me colocar ali com eles, mas cada um, foi o que eu falei, cada um tem a sua importância. Pois é. Muita coisa, né? Colocar o Neymar melhor jogador brasileiro depois do Pelé. Não, acho que é muita coisa, não. Está mais ou menos por ali. Acontece que o que conta muito é o tal do título. Copa do Mundo. Copa do Mundo. É isso aí que conta. Porque o Zico não ganhou a Copa do Mundo, mas foi... E título de melhor do mundo. É. Título de melhor do mundo também é outro, que também é uma coisa mais recente. É. Eu acho que o Neymar está aí na briga, mas precisa esperar terminar a carreira dele. Hoje. Tá bom, então agora eu quero que eu veja o seu... Depois do Pelé, jogador brasileiro melhor depois do Pelé. Foi o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno por tudo que ele conquistou, inclusive pela capacidade de recuperação dele das contusões que sofreu gravíssimas, as operações e tudo mais, e consegui jogar até o finalzinho, fazendo sucesso. Até com aquele corpo de lutador de sumô no Corinthians, ele fez sucesso. Coisas geniais. Geniais. E notava estádio. O Ronaldo, eu já disse aqui, não, foi lá no Mesa Redonda, que o Ronaldo me lembra um detalhe da técnica do Pelé, que o Pelé era daqueles meias que pegava a bola no meio do campo, você ia driblar a defesa inteira e fazia gol. É. O Ronaldo era a mesma coisa. Já via ele fazer muitos gols assim. E o Pelé fazia toda hora. Então, realmente, é aquele que mais se aproxima. E ele também tinha, o Ronaldo, a minha sensação, que ele tinha mais força física, mais do que o Neymar para passar. O Neymar me dá a impressão que ele tromba no cara e cai. O Ronaldo, ele, não sei se era força ou ginga, ele conseguia ir. Ele adquiriu também, ele era franzino também, quando o Rezão Redonda. Depois ele começou, o Cruzeiro... Mas aí, na Europa, faz aquele trabalho para deixar mais forte. Até se comentou muito, quando ele teve no PSV, que foi muito súbito... É isso aí, o crescimento dele. Foi muito súbito a transferência, a transmutação dele, ele engordou muito. Quem você acha que é o maior jogador pós-Pelé? Manda no WhatsApp, 11994791633. É o Neymar? É o Ronaldo? Quem é? Manda o WhatsApp para a gente. Para mim, é o Ronaldo também, viu? Queria deixar claro aqui, tá? O seu é o Ronaldo. É, mas... E a Marta? O meu é o Ronaldo. Marta ou Neymar, mestre? Quem? Marta ou Neymar? Marta... Mas eu sou... A Marta é única, não dá para comparar com ninguém. Bom, manda aí, tá bom? 994791633. Tem redes sociais aqui também, a hashtag Gazeta Esportiva. Paris será a sede dos Jogos Olímpicos de 2024 e o comitê organizador local apresentou uma proposta, digamos assim, corajosa para a inclusão de uma nova modalidade na Olimpíada. O Breakdance. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris anunciou a lista de esportes adicionais para o programa olímpico. As novidades que acontecerão em Tóquio no ano que vem, como surf, skate e escalada, devem ser mantidas. Por isso, a grande surpresa ficou por conta do Breakdance. O Breakdance foi disputado nas Olimpíadas da Juventude do ano passado, e representantes franceses defenderam a inclusão da atividade. O Comitê Organizador dos Jogos de Paris espera que 200 militares de Jogos Olímpicos de 2021 e 488 atletas participem das quatro modalidades adicionais, número esse que terá que se adequar ao limite estipulado pelo COE, de 10.500 atletas no total da Olimpíada. Ai, Paris, meu Deus do céu. Celso, Breakdance nas Olimpíadas. Ah, eu acho inusitado. Você vai dançar? Ah, nem a pau. Não leva o menor jeito. Eu acho curioso só você ter o Breakdance, por exemplo, com o Esporte Olimpíada e não ter o Kung Fu. É? Eu não concordo. E aí, mestre, Breakdance escalada? Chama o Messier Curtadon para ele contar isso aí. Boa, Pierre. Foram seus amigos franceses que fizeram isso. Põe o Kung Fu. Aí eu concordo com mais alguma coisa. Voltamos falando do Santos, que no sábado faz o clássico diante do Palmeiras no Allianz Parque. Jorge Sampaoli deve manter a equipe com dois zagueiros. Um deles é o colombiano que chegou e já assumiu a titularidade. Vinícius Rodrigues conta o que rolou hoje no Peixe. Segue a rotina. Mais um dia de treino fechado no CT Repelé em Santos. A escalação do Peixe para o clássico de sábado segue uma incógnita. Fato é que Aguilar, zagueiro colombiano, seguirá na zaga de Sampaoli. O clássico do próximo sábado contra o Palmeiras marca o reencontro entre Felipe Aguilar e Miguel Borja. Os dois foram campeões da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional da Colômbia. Apesar de ser titular do time desde que chegou ao Brasil há cerca de um mês, o colombiano ficou marcado pela goleada sofrida diante do Ituano, 5 a 1. Na oportunidade o time teve atuação desastrosa e Felipe foi criticado por parte da torcida. O que aconteceu esse dia, tive um mal partido no pessoal, no grupal não foi o melhor. E, logicamente, as críticas caem sobre mim por os erros, por ser estrangeiro e por a forma como se perdeu o encontro, porque foram muitos goles. Eu realmente me sinto tranquilo, evito estar cerca de comentários negativos e simplesmente trabalho. Bom, mestre, não sei, mas esse Santos, para mim, é o que apresenta o futebol. Aliás, se tem dois times que estão apresentando um futebol diferente e que dá gosto de ver, para mim não era uma surpresa. Fluminense, o Fernando Diniz e o Santos. E o Grêmio do Renato. O Grêmio do Renato, pois é. Que vai ficar um espetáculo com o Diego Tardelli. E aí, isso quebra muito os paradigmas. A maneira de ver o futebol, ah, porque não tem time, porque não tem isso. A gente vê a importância do técnico na organização, no padrão tático e na excelência do futebol. Então, assim como o Aldax tinha um time que ninguém conhecia, tche-tche-tche, todos se tornaram famosos depois, Camacho, Yuri, Bruno Paulo, blá, 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 blá. Era o técnico. Assim como esse Santos, que ninguém dava nada por ele, quarta força, 24 gols na temporada. 24 gols na temporada, sem ter um centroavante. É o técnico. É a simplificação. A simplificação, futebol, ele é feito para ser jogado em direção à meta adversária. A meta, é isso aí. É isso aí. E chega com cinco, seis na área. Exatamente. Quando você chega no atalho, chega no bico da grande área, o lateral, ele pula aquele chuveirinho para o beco que está de frente, tirar tranquilamente. Para ir, então, um jogador do seu time pegar a tal da segunda bola rainha do jogo. Isso aí. Entendeu? E aí ele vai, pega a bola, se ele pegar, chuta em cima do beco, a bola volta e fica assim, nhanha, o tempo inteiro. Nhanha. É, assim, nhanha. E aí é atacante ajudando o lateral a marcar, enquanto na verdade o que você vê é lateral que ataca como atacante. Exatamente. Simples assim. Então, é simples. Ele não é nenhum mágico, viu, o São Paulo. O que ele fez foi organizar o time para jogar para frente, para fazer o jogo que é o básico, o essencial, o elementar, o primário, que os nossos treinadores, essa imensa maioria, muito por conta da presença do Filipão lá no Grêmio, quando ele começou e ganhou aquela Libertadores, estabelecer esse jogo à lá Uruguaia, que é fechar tudo lá atrás. Fecha tudo e joga no contra-golpe, joga no contra-golpe, joga na bola da sorte. Por um gol. Se o Santos vai ganhar do Palmeira, vai perder, se o Santos vai ser campeão, não vai ser. É outra história, porque o futebol, ele tem um monte de situações aleatórias que fogem. Tem uma regra, não é uma equação fechada. Tudo pode acontecer. Mas que é uma alegria, é agradável ver o Santos jogar, sem dúvida nenhuma. A propósito, só para concluir o raciocínio, Santos e Palmeiras, eu ia falar justamente o que o Messi falou. Não sei, o Palmeiras pode ganhar por um a zero. Mas é curioso que o Palmeiras, com todo o investimento que tem, com tudo que tem à disposição, marcou sete gols no Campeonato Paulista. Sete gols é o número de gols que o Jean Mota sozinho fez. Que é meia, que nem é atacante. Que nem é o central avante. Olha, realmente, esse negócio do Palmeiras é triste. Porque, com todo o recurso que tem, jogar a bolinha que o Palmeiras está jogando, é uma vergonha. Olha, o Corinthians reapresentou esta tarde, já visando a sequência do Campeonato Paulista. Domingo, em Caro Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Estaremos ao vivo, entrando com a reportagem ao vivo, lá no Mesa Redonda. Mas ainda existem dúvidas sobre qual a estratégia o treinador Fábio Carilli vai adotar para essa partida. Veja com o Jonas Campos. Oi, Michele. Reapresentação aliviada do Corinthians, depois da vitória sofrida de ontem, de virada para cima do Avenida, e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora é hora de virar a chavinha, focar no Campeonato Paulista, porque nesse domingo, o timão tem o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, pela frente. Fica a dúvida se o técnico Fábio Carilli vai ou não poupar titulares para essa partida, já que na semana que vem o Corinthians tem duelo decisivo, jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana contra o Racing, lá na Argentina. Então, a tendência é que o Carilli, neste domingo, poupe alguns titulares ou talvez entre em campo até com uma equipe completamente reserva. Treinamento de hoje, inclusive, só com jogadores reservas, exceções feitas ao goleiro Cássio e ao volante Ralf. Este último acabou substituído cedo na partida de ontem e, por isso, veio a campo hoje trabalhar normalmente com os demais companheiros. O Carilli até esboçou um time numa atividade de 10 contra 10, que teve a presença do Ramiro, do Matheus Vital, do Bocelli ali na frente. Jogadores que vêm sendo opção no banco de reservas, mas que têm também status de titular. Podem aparecer no jogo deste domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Carilli preparando o Corinthians para essa maratona. É Botafogo e depois Racing. Falando do Paulistão, o Corinthians inscreveu agora recentemente o paraguaio Sérgio Dias na última vaga que restava na lista de inscritos do Campeonato Paulista. A partir das quartas de final, o treinador corintiano poderá fazer quatro alterações. Uma delas deve envolver o volante Gabriel, que está inscrito, mas passou ontem por uma cirurgia no tendão adutor da perna direita e deve ser substituído desta lista a partir das quartas de final do Campeonato Paulista. Esse é o noticiário do Corinthians, Domingão enfrenta o Botafogo e o Mesa Redonda e o Show de Bola também, nosso programa do YouTube, site gazetesportiva.com, estará ao vivo de Ribeirão Preto, nossa equipe toda lá posicionada para acompanhar o Coringão lado a lado em mais uma rodada do Paulistão. Do CT Joaquim Grava, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. O Sérgio Dias, o paraguaio, estava lá no Real Madrid, ele parece ser um jogador assim meio, sabe, acelerado, veloz, acho que pode até acontecer alguma coisa. Às vezes ele parece até acelerado demais, às vezes ele até tropeça na bola, mas acho que é uma boa opção para o Campeonato Paulista e de repente para botar fogo no jogo pode ser uma boa, Corinthians. Ah, sem dúvida. E eu colocaria ele pelo lado direito, o Clayson pelo lado esquerdo e o Gustagol do central. Gustagol! Nossa, o Gustagol. O que que não faz a confiança, né, mestre? A confiança, ela é a chave de tudo em qualquer setor de atividade. Mas ele também tem um tipo perfeito para jogar sem trabalho. Não, tem, claro. Se ele não tivesse a competência, o talento, mas ele está com confiança, porque ele tinha ali o mesmo biotipo, a mesma coisa e foi um fracasso no passado no Corinthians, né? A confiança é tudo em qualquer setor, principalmente nesse, que é uma atividade que exige muito do emocional. E aí eu fico imaginando, aí o Vagnelov ele é mais versátil, está buscando espaço dele jogando pelo meio, né? Já cantei a bola. Júnior, Urso, Pedrinho e Vagnelov. Aí eu fico pensando o Bocelli, né, que chegou com pinta de titular, aprovou para o Corinthians. Ele, de repente, deve olhar o Gustagol jogando, marcando um gol atrás do outro. Ele deve pensar, o que que eu vim fazer aqui? Mas tudo bem, né? Uma hora a oportunidade chega. Mas o Gustagol, olha, quem diria, é o number one, ou o número um. E enquanto o Palmeiras se prepara para o clássico do próximo sábado contra o Santos, nos bastidores surge uma notícia que está deixando todo mundo alarmado pelos lados do Palestra Itália. O Verdão pode ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? O repórter Fernando Gavine explica essa história para a gente. Time de maior investimento do país, dono do maior patrocínio entre todos os clubes da Série A, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, corre risco de rebaixamento para a segunda divisão. Tudo por causa do ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, continuar como integrante do Conselho Deliberativo do clube. O ex-dirigente está impedido até o fim da vida de exercer qualquer função no futebol desde abril do ano passado por decisão do Comitê de Ética da FIFA. Del Nero foi considerado culpado pelas acusações de suborno e corrupção, conflito de interesses e desvio de conduta. Ele alega ser inocente e recorreu da decisão da FIFA. De acordo com o regulamento da entidade que rege o futebol mundial, o clube que não respeitar uma decisão aprovada por seus órgãos internos pode perder pontos ou ser rebaixado para a segunda divisão. O Palmeiras se defende dizendo que Del Nero está licenciado desde que foi punido pela FIFA e que o clube aguarda o esgotamento de todos os recursos antes de tomar qualquer atitude. Longe de toda essa confusão, o Palmeiras segue se preparando para o clássico de sábado contra o Santos. Mais uma vez, o treino aconteceu com os portões fechados. Mas a partida, pelo bom desempenho mostrado pelo Peixe até agora na temporada, tem sido encarado pelo Palmeiras como o grande teste da equipe até agora em 2019. Se o Filipão continuar revezando a equipe, a tendência é que a escalação seja muito parecida com a que foi utilizada no jogo contra o Bragantino, duelo em que o Palmeiras teve sua melhor apresentação até agora na temporada. Claro que nós estamos aqui todos querendo estar jogando, querendo atuar a todo momento, mas sempre nós estamos respeitando os nossos companheiros. Então, eu acho que esse revezamento, todos nós jogadores adoramos isso porque está sempre todo mundo atuando. O jogador gosta de estar jogando, gosta de estar aparecendo e gosta de estar dando o seu melhor lá dentro de campo. Então, isso faz que deixe o nosso grupo leve, o nosso grupo tranquilo para trabalhar e está sempre... você está procurando melhorar o seu individual dentro de campo. Um rebaixamento para a segunda divisão, por causa disso, é de arrepiar a espinha. Claro. Agora. Aí vale também porque a gente estava falando das inscrições equivocadas, está no regulamento. Mas será que a FIFA vai ter coragem de fazer isso? Não, isso está de coragem. Se ela está achando que é irregular, essa é a medida, ela que providencia. Agora, que mal que faz para o Palmeiras, para o futebol brasileiro, essas figuras como o Marco Polo, né? Que mal, que prejuízo. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, o Palmeiras não cai nada e tal. Aí tem aqueles arreglos de sempre, mas fixe essa é bancha, sabe? Que não é verde. Não, pois é. Boa, mestre. Mas você acredita que isso pode acontecer? Eu acho que não acontece. Eu também acho que não. Eu acho que não, mas também não duvido. E eu sou, como já disse aqui antes, sou contra essa coisa de misturar a parte esportiva com a administrativa. Mas se está escrito, está escrito. No São Paulo, a quinta-feira foi movimentada, hein? Hernanes voltou a treinar e cresce a chance dele enfrentar o Red Bull Brasil no fim de semana. William Farias, com dores na coxa, trabalhou no refis e nem foi a campo. O mesmo acontece com Everton, desfalque certo para a próxima rodada do Paulistão. O Garrafa traz as informações do Tricolor. É isso, Michele. O São Paulo continua trabalhando de olho no RB Brasil, adversário do próximo domingo, 5 da tarde, no Morumbi. É jogo dificílimo para o São Paulo, que precisa de vitória. Para tentar voltar à zona de classificação, não basta apenas a vitória, depende de combinação de resultados. E vale lembrar que o adversário é o dos melhores dos chamados pequenos. Então, Wagner Mancini terá sérios problemas no próximo domingo. Hoje, na atividade, apenas observamos o início dos trabalhos agora à tarde no CCT da Barra Funda, mas as informações são as seguintes. A boa notícia é que Hernanes, que ontem foi poupado, trabalhou normalmente agora à tarde, não chega a preocupar para a partida do próximo domingo. O Lisiero continua treinando normalmente. Ele que saiu da transição há alguns dias, deve ser aproveitado, inclusive, entre os titulares na partida do próximo domingo, e o William Farias não se movimentou. Mas nada que preocupe. Foi preservado algum desconforto muscular. O jogador deve treinar normalmente amanhã, quando é bem provável que Mancini comece a montagem da equipe e defina o São Paulo para essa partida importante. O Everton fica de fora. Lesão muscular, aliás, já é uma série de lesões musculares que o jogador atravessa nos últimos dez meses, e isso tem incomodado muito o atleta, que não pode desenvolver o seu futebol, ele está de fora da partida. Quanto a Diego Souza, o Esporte Clube Recife, que tem uma adoração pelo Diego, sonha em contar com o jogador, mas é uma negociação muito difícil, o esporte atravessa um momento financeiro não muito legal, e o Cuca também gosta do Diego Souza, é pouco provável que esse negócio acabe acontecendo. E quanto ao Alexandre Pato, é um sonho do São Paulo, mas a negociação só pode evoluir ou não, quando o jogador se desligar do seu clube lá no futebol da China. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O Pato também é um caso extraordinário. O Corinthians contratou por mais de 40 milhões, deu em nada. O São Paulo até que teve uma passagem razoável. Boa. É. E aí agora, está lá na China, deve receber tudo. O Santos já teria conversado com ele, o próprio técnico já teria conversado com ele, a coisa estaria bem encaminhada. O São Paulo, o teu desejo, ele não está na lista de prioridades do Cuca, mas tem uma certa preferência, o São Paulo. Ou seja, ele vai voltar extremamente valorizado. Claro, porque é um bom jogador. Olha, ele não foi, não chegou a ser aquele jogador que pitava, queria ser, quando surgiu com 17 anos no Internacional do... Mas é um centroavante de respeito. É um jogador tecnicamente muito bom, faz muito gol, jogou muito bem no São Paulo. No Corinthians não deu certo, principalmente porque não botavam ele para jogar, tirava punha, tirava punha, tirava aquele negócio do jogador de raça, não sei o quê, e ele é o jogador mais técnico. Mas, enfim, seria uma grande, um grande reforço, muito melhor do que todo aquele banho de jogador que o São Paulo contratou, gastando um dinheirão à toa. Então, ele que era muito melhor, essa é que é a mentalidade. Quer dizer, é porque entre uma coisa e outra tem uma zona nebulosa, né, esse negócio de contratação aí. Porque o lógico de um clube como o São Paulo, com o Curiço, com o Palmeiras, não é comprar de batelada. Sim, é comprar as peças. É, vai lá e, no ponto certo, dá o tiro na mosca. Mas você acha que o São Paulo não contratou bem o São Paulo para essa temporada? Não, não contratou. Não, não contratou. Não, não contratou. Tanto é que você vê que agora, se fizer isso, ele por meio de cão, só vai contratando o volante para a burra. Só tem o Lisieiro que é da casa. No Lisieiro, o Luan. Se fizer essa dupla, não sai mais do time. É isso aí. Entendeu? Então, pega todo aquele bando de... E tem jogadores que foram campeões da Copinha aí, que merecem, tá? Com o nome, Rodrigo Nestor. Esse rapaz é habilidoso, mete umas bolas perigosas. Olha, vale a pena testar esse rapaz. Olha, você já se ligou nas nossas redes sociais? Então, anote aí no celular. Facebook, barra Gazeta Esportiva. Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube, que tá bombando. Entre lá, se inscreva, ative o sininho. YouTube.com, barra Gazeta Esportiva. E agora vamos ver aí os twitters das galera. Vai, galera. A Maria, a São Paulina. Quando eu penso que essa jaga já teve Balbuena, Pablo, Gil, Chicão... Ah, não, ela é corintiana. E agora tem Henrique e Manuel, eu começo a chorar de tristeza. Ô, Maria. Fernando Machado Ribeiro. Quando estava 2 a 0, né, para a Avenida, também lembrei da Hecatombe do Céu. Você também, Fernando. Fernando, sofremos, mas graças a Deus não aconteceu. E parabéns ao digno time do Avenida. É verdade, tem que ressaltar isso. O Alexandre Medina. Não adianta Manuel e Henrique marcarem um gol e deixar passar dois. Onde está o Marlon? Onde está, Celso, Marlon? Adevar Conceição. Marta é igual ao Pelé. Não tem comparação. Após Pelé, Ronaldo Fenômeno disparado. Beijos, Michele. Pede para o Celso e o mestre mandar um abraço para nós daqui de Diadema. Muito fã de vocês. Abraço para a Diadema. Abraço, Diadema. E a gente tem o... Opa, estou na frente aqui. Tem o vídeo da galera do WhatsApp? Tem? Temos a TV Gazeta, tudo bem? Aqui é o Luciano de Votorantim. Na minha opinião, as águas do Corinthians tem que ser Manuel e Marlon. Porque o Henrique não dá. Está pesando a camisa do Corinthians para ele. Um abraço a todos aí, Luciano de Votorantim. Valeu? De um time que aspira realmente... Manuel, o Henrique, sai fora! Sebastião de São Paulo. Beijo, Michele. Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Boa noite, Celso. Vocês acham que o Corinthians, com esse elenco que está, é campeão de algum campeonato esse ano? Boa noite. Tuca de Diadema. Eu queria saber a opinião de vocês. Quer fazer mais do esse ano? Jean Molta do Santos ou Gustavo do Corinthians? O Hélio do Fernando Centenário, Guarulhos. Um abraço a todos. Filipe de Valinhos, eu não escutei direito, mas um beijo para todos vocês. Um abraço para o amigo deitado aí na cama. E claro que o Corinthians vai ser campeão de alguma coisa. O Corinthians está se ajeitando. É Corinthians, meu amigo. Corinthians, Palmeiras, esses times aí sempre são campeões de alguma coisa. No início do programa, a gente perguntou o seguinte. Tê, o que deu? Deu 77% dos votos. Eu só sei disso. Que se o Marlon e o Manuel são a dupla de zaga titular. É isso? Henrique e Manuel. Deve ser a dupla titular. Ah, deu que não. O povo quer Marlon e Manuel. Não quer. Não, o povo não quer Henrique e Manuel. Eles querem no lugar do Henrique o Marlon. Marlon e Michael, aquela dupla, sabe? Ó, acabou, gente. A gente encerra o programa homenageando para a felicidade do mestre Alberto Helena Júnior, a pianista, cantora e compositora Nina Simone, que eu conheço, lenda do jazz, que completaria hoje 86 aninhos. Tem que ter uma história de arrepiar. Tchau, tchau, mestre. Até já no Jornal da Gazeta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti